Não vai pegar nada pra ela, porque você vive de noite perturbando aqui, é todo tempo nesse negócio dessa caixa dela aí. Todo tempo, todo tempo essa frescura, ela toma remédio controlado, não pega nada pra ela. Mas só que você vive perturbando ela de noite, cara, ela toma remédio controlado. Isso daí já tá na justiça já, já foi pra justiça e você é a mesma fuleiragem. Aqui, olha, eu tô gravando tudinho, filmando aqui a prova deles, todo tempo eles tão perseguindo aqui ela, toma remédio controlado. Eles vão vir perseguindo aqui, só aqui em casa, o tempo todo, perturbando a mulher. O negócio de você já tá na justiça, vai pegar só. Eu tô também pro lado de vocês. Porque já tá na justiça, eles ficam perturbando. Aí se acontecer alguma coisa com ela, aí vocês vão se responsabilizar. Mas só que vocês não tem que tá mexendo na caixa dela. Aí que tá, vocês vieram fazer o serviço de vocês.